Ai, ai, esse 2020 que só não foi cancelado no Twitter porque não tem como. Em fevereiro nós mostramos para vocês aqui no TudoCelular a versão para desenvolvedores do Android 11. Muitas novidades, uma carinha um pouco diferente para o sistema, muitas promessas. Promessas, inclusive, de vermos tudo no Google I.O. que aconteceria em maio – sim, aconteceria, porque nós estamos em setembro e ele foi totalmente cancelado. Aí a Google maluca lança do mais absoluto nada a versão final do Android 11 – libera sem nenhuma festinha. Sem graça, eu sei, mas nós já instalamos por aqui e mostramos para vocês o que se concretizou, o que não chegou, enfim, vem com a gente aqui no TudoCelular.com. Vamos falar dos principais destaques primeiro, aquelas coisas que vão pular na sua frente quando você tiver um smartphone com Android 11 daqui a uns três anos. Brincadeira, dois anos. As notificações estão mais arrumadas, agora as suas conversas ficam logo no começo da lista, agrupadas em uma área só para não se perderem do restante. Você pode escolher apenas as mais importantes, como as da família, de um amigo, e manter a conversa apertada e selecionar prioridade. A conversa com a pessoa vai aparecer na barra superior com foto, vai aparecer no topo da lista e pode também aparecer como um balão. Sim, aqueles balões que nem do Messenger do Facebook, um tanto incômodos, mas que sim, deixa a conversa em destaque. Você também baloniza a conversa no pequeno botão quadrado na notificação. A Google tinha até falado em responder as conversas direto na notificação, com mais recursos, colocando imagens, mas isso não chegou. Destaque também para as mídias – se você tem tanta notificação que você precisa ficar rodando dezenas delas até encontrar o player de música tocando lá embaixo, o Android 11 facilitou a sua vida. Agora, o player de música fica acima de todas as notificações na mesma área dos atalhos, em uma área abaixo deles. E assim como os atalhos, aparece reduzido em uma primeira puxada e um mais completo em uma segunda puxada, com direito até um botão para você escolher em qual lugar a música vai ser reproduzida – o mesmo menu fica na tela de bloqueio. Tocando nele, um menu inferior aparece e nele você controla o volume ou já aproveita e escolhe uma nova fonte para o som, inclusive pareando um novo dispositivo Bluetooth. Mas isso fez com que os atalhos tenham agora apenas duas linhas e não três como antes. O espaço entre esses atalhos já é enorme, então agora a gente só vai ver seis atalhos por vez, e isso deve atrapalhar o uso em telas cada vez maiores. Essa é uma função que a gente já tinha apresentado no beta e ela veio para ficar, ou quase. Ao manter o dedo na home, você acessa o menu estilos e planos de fundos e lá, além dos wallpapers, tem a aba estilo. Com isso, você monta visuais diferentes para o seu sistema ou escolhe um dos pré-escolhidos. Não é nada perto dos temas da Xiaomi, mas você pode escolher entre quatro fontes, quatro estilos de ícones nos atalhos, oito cores e sete formatos de apps. As fontes mudam no widget da Google e até nas informações que ficam no Always on Display. Na versão beta tinha até uma aba que esboçava uns estilos diferentes para o relógio, como a gente vê na OneWide da Samsung, mas isso foi eliminado na versão final. Outra coisa que já havia sido adiantada em versões beta anteriores é um novo menu no botão de energia. Quando você aperta ele não aparecem mais aqueles botões no canto da tela e você é levado para toda uma área nova. Os botões de emergência, bloqueio total e desligar ficam em cima com uma área do Google Pay logo abaixo. E abaixo dele a maior área abriga atalhos para Smart Home, mostrando que o Google está bem empenhado em inserir isso na vida de todos os usuários. Aqui você desliga luzes, tomadas, TVs, aspiradores robô e outros. Dá até para escolher aplicativos diferentes do Google Home, mas ele não quis aceitar o Mi Home da Xiaomi. A gravação de tela nativa saiu de uma coisa esquisita e simples e agora uma feature completa e funcional. Escolhendo a opção nos atalhos, o menu superior aparece e permite escolher áudio apenas do dispositivo ou também do microfone e se mostra o toque na tela. Infelizmente, não tem como a gente escolher outras coisas como qualidade de gravação e em nossos testes ele não funcionou direito, sumiu com os menus, com os aplicativos da tela e outros. A Google tentou lançar umas coisas com esse Nearby em 2015, mas estabelecimentos acabaram enchendo as pessoas de spam e o serviço foi encerrado. Agora nós temos o Nearby Share, que apesar de chegar esse ano, não vai ser exclusivo do Android 11. Pelo menos essa promessa foi cumprida, né, Google? Com ele, se o seu smartphone e o de outra pessoa estiverem com o Nearby habilitado através dos atalhos, um menu aparece com uma bolinha emitindo umas ondas, bem parecido com o AirDrop da Apple. Você escolhe para quem você vai ficar visível e a função procura aparelhos nas redondezas para você compartilhar arquivos e sites usando o menu compartilhar. Aliás, esse menu compartilhar agora também pode ter os meios que você mais usa para compartilhar fixados para uso mais rápido. Na privacidade, funções que já estavam no beta e também novidades. Se antes só era possível você autorizar sempre ou no uso do app, agora dá para escolher apenas uma vez e recusar duas vezes implica em não perguntar de novo. Em cada aplicativo você pode escolher que essas permissões percam a validade se ela não for usada, se o aplicativo não for usado por muito tempo. A captura de tela deu uma pequena melhorada no Android 11, mas o que nós vimos na versão beta continuou a mesma coisa na versão final. E aí, quando a gente faz uma captura temos apenas as opções de compartilhamento dessa captura, edição e apagar o que foi capturado – nada de captura e enrolagem como havia sido aventado. Mas uma coisa legal é que ao ativar o multitarefas você pode escolher capturar a tela do app que está sendo mostrado na multitarefa ou selecionar qualquer texto dessa tela, o que é muito prático. O Bluetooth, se tiver conectado a algo, pode se manter ligado caso você ative o modo avião, desligando todas as outras conexões. O Android Auto agora pode se conectar ao smartphone sem precisar de cabos finalmente. Basta você utilizar o Bluetooth do carro para realizar a conexão que antes era obrigatoriamente feita por cabos. Agora a câmera acessa as permissões do não perturbe e não vai mais vibrar ou tocar notificações enquanto você estiver usando a câmera e assim isso vai parar de estragar as fotos. Só falta chegar no Instagram e a gente parar de ter aqueles stories que vibram como se fossem ondas. E também nós temos algumas outras novidades menores. Por exemplo, no fim da lista de notificações você acessa Histórico, onde você pode ver as notificações que apareceram nas últimas 24 horas. O menu de áudio, quando você abaixa ou sobe o volume, fica na parte de baixo da tela e oferece que um aplicativo de música já abra com alguma saída de som específica, como o seu fone Bluetooth. Na Home tem uma linha com cinco sugestões de apps utilizados, que fica uma bordinha ao redor para deixar ele diferente. Se você não quiser ficar esperando essas sugestões, você também pode arrastar para lá os seus apps preferidos e ele vai ficar como a borda de sempre. O tema escuro pode ser ativado por programação de horário. Chegaram mais de uma centena de novos emojis, mas nós não conseguimos ver no Pixel 3a XL que a gente usou. Na área de configurações você consegue ver o que está conectado logo nas primeiras linhas, assim como a rede Wi-Fi. E as duas informações são atalhos. Há muitas outras pequenas mudanças e melhorias, grande parte atrás das cortinas, melhorando a segurança ou a estabilidade do sistema. Mas essas que apareceram já tiram um pouco da simplicidade do dito Android puro e começa a trazer coisas mais espertas, mesmo que algumas já existam há anos nas fabricantes com as suas interfaces. E o que você acha do Android 11 na sua versão final? Acha que vai melhorar a sua vida? Se queremos saber, comente aí embaixo. Eu fico por aqui e até a próxima!